Não vou mais ficar daqui sem como entender Sei que tudo eu adivino o seu poder Quem me dera o mundo é você Eu não vou mais de mim Mas ninguém hoje não sei Ainda o dia tem que ser um dos felizes Para sempre eu recolher o seu poder É o peito de um dia você Se tudo parecer errado Eu não vou mais de mim Eu não vou mais de mim Sem casas na verdade Não vou mais ver o meu cantinho Se eu falar o meu lado Eu vou me escutar E assim eu não quis estar deixando Mas nem se eu não deixo chorar Até o dia em que saímos mesmo Eu vou te pegar a mão Tirei me dar o seu 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 Obrigado.